Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. É impressionante, todo mundo que assistiu adorou, adorou, amou. E quer mais? Resident Evil, a série do Netflix. Todo mundo, é um consenso das pessoas. Hoje eu fui de manhã na padaria, tava todo mundo na padaria comentando. E aí, meu, será que vai ter a segunda temporada do Resident Evil? Pessoal lá, o chapeiro lá, pô, da hora o Esker lá de Blade e tal, pá. É, só que não. Antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados. E quem não assina o canal, dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante pra que a gente mantenha o canal vivo. Já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Então quando a gente fala que sites, a maioria desses sites de cultura pop não tem um pingo de decência, não tem um pingo de integridade, integridade é a palavra, não tem um pingo de integridade, eis que eu me deparo com o completo e total fundo do poço. Resident Evil, série da Netflix, tem a melhor aprovação da franquia em anos no Rotten Tomatoes. É a maior média de aprovação da plataforma dos últimos anos. Oi! Oi! Resident Evil, a série, finalmente chegou ao Netflix nessa semana. Além de contar com novas histórias, a produção trouxe o universo apocalíptico de volta ao centro dos holofotes. E com estilo, a série está com a melhor média de aprovação da franquia no Rotten Tomatoes dos últimos anos. Man, man, man. Aí você vai lá e dá uma olhadinha no Rotten Tomatoes. Eu nunca olho o All Critics, eu sempre olho o Top Critics. Porque o Top Critics, diferente de mim, são pessoas que vivem de crítica a séries, a filmes e tudo mais. 45% é o Top Critics. E a audiência, os incríveis, 24%. Aí essa incrível e corajosa matéria continua. Até o momento, Resident Evil, a série, está com a média de 62% entre os críticos e 27% em relação à audiência. A série já entrou zoada no negócio. Embora não seja uma média altíssima, se voltarmos um pouquinho no passado, para analisar as produções anteriores, ainda assim é melhor que a franquia teve em anos. O conceito entre os críticos é que, ainda que Resident Evil chegue mais perto do que as adaptações anteriores de honrar a história complexa, complexa, dos amados videogames, essa série de zumbi ainda pode usar mais cérebros. Meu, meu céu. Cara, não é possível um negócio desse, cara. Não é, não é possível um negócio desse. Aí a matéria continua. De acordo com comparações feitas pelo comic book, Resident Evil Bem-Vinda Raccoon City, a adaptação cinematográfica da franquia mais recente a ser lançada, tem uma média de aprovação entre os críticos de 30%. Um número baixo é um reflexo da péssima recepção de grande parte do público com o filme na época. Outra produção que também dividiu opiniões foi a animação seriada Resident Evil Infinite Darkness, que ficou com média de 50% de aprovação entre os críticos. Ainda segundo a análise do comic book Resident Evil, The Generation de 2008 e Resident Evil de 2012, são os únicos filmes que receberam uma nota mais alta do que a série, com 67% e 100% de aprovação respectivamente. Levando em consideração que já se passou uma década desde o lançamento de Resident Evil Condenação. Eu não sei o nome em inglês, cara. Não deve ser condenação. Certeza que isso aí não pode ser condenação. Não pode ser. Eu juro. Enquanto estou gravando, irei pesquisar isso. Porque duvido que a tradução tenha sido tão literal. Pior que é, meu. Meu Deus do céu. Meu... Ô, horror! Condenação. Tá aqui o negócio pra suar estranho da porra, bicho. Aí a gente pega e olha aqui. Ah, o Netflix. Ele vive dos críticos? São os críticos que fazem uma série bombar ou não no Netflix? São os críticos, os 30 críticos, né? Que fazem os reviews, séries, filmes do escambau. Que vão assistir? Não. É audiência. É audiência. E se a audiência gostar, é renovado. Se a audiência não gostar, não é renovado. Foi uma série cara pra ser feita. E a gente tem um audience score, uma nota da audiência de 24%. Não adianta o como queiram transformar isso. Ninguém gostou. E esse tipo de matéria é... Nossa. Integridade passa longe desses portais. Mas longe, 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 longe. Essa série, ela é tão ruim, tão ruim, que aqueles filmes com a Mila Djokovic parecem bons em comparação. De tão ruim que é essa série, cara. É uma coisa, assim, grotesca. E se a gente for olhar o filme, aquele filme grotesco, horroroso, tem 65%, tem 45% de crítica, né? 45% é quase o dobro do que a série do Netflix. Aquele filme com o Leon indiano, com o Leon de Bollywood, tem quase o dobro de aprovação em relação a essa série grotesca, bizarra e horrível. Eu tô tomando ainda coragem pra assistir os quatro últimos episódios. Tá me faltando coragem, mas eu vou assistir. Eu vou assistir. De raiva. No poder do ódio eu vou assistir essa porcaria. No poder do ódio eu vou assistir esse lixo. Com esses atores horrorosos. Porque, pelo amor de Deus, meu... Pelo amor dos meus filhinhos, cara. Não dá. Não dá. Aí quando algumas pessoas... Não sou eu, só pra deixar bem claro. Eu não penso isso. Tá, eu não penso isso. Quando falam que jornalistas de cultura pop, principalmente desses portais que abordam só esse assunto, são uns vendidos. O que a gente faz pra refutar uma pessoa que fala um negócio desse? Quando me sai uma matéria dessa, que, meu... Puta matéria pix, bicho. Não tem. Não tem. Não tem. Se ainda fosse um negócio irônico, tipo... Caralho, meu. Essa série é ruim. Mas mesmo assim ainda conseguiu ter mais aprovação que as outras bombas. Sabe, no sentido irônico, perfeito. Mas não, não está sendo irônica. A pessoa pegou a matéria original do comic book, do site, escreveu em cima daquilo e ó, manda pau. Manda pau. Só que, diferentemente dessa matéria punhetinha, a matéria do comic book, certamente, o comic book recebeu alguns benefícios vindo da Netflix. Os nossos sites de cultura pop são vira-latas. Eles não têm opinião. Eles não emitem opinião. Eles... É um simples ctrl-c, ctrl-v de portais maiores, de portais gringos. As pessoas têm medo de emitir opinião. E eles não contratam pessoas realmente competentes. Porque, meu... Não tem como. Não tem como. É que nem aqueles reviews de videogame, que a pessoa não jogou o videogame e faz um review pro jogo. E acontecia muito. Agora, como ninguém mais, ninguém mais, busca a mídia de games pra saber sobre os jogos, ninguém mais se importa. Mas, houve um passado recente, em que, antes de se comprar um jogo, a gente olhava os sites e via a nota que eles davam pra aquele jogo. Lia o review daquele jogo. Hoje em dia, hoje em dia não, já uns bons anos, ninguém faz isso porque também foi infiltrado pelo pior tipo de pessoa. São pessoas que não gostam, não têm conhecimento sobre o que escrevem. E é por isso que eles só copiam e colam matérias de portais gringos. Então, fica aí. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Com essa aberração escrita. Resident Evil, série da Netflix. Tem melhor aprovação da franquia em anos no Rotten Tomatoes. Dorme com esse barulho. E aí, o que vocês acharam dessa super matéria? Deixa aí o seu comentário. E até a próxima. Pessoal que gosta do conteúdo do Geek Véio, dá uma força pra esses outros dois canais e se inscreve neles. Se inscreve no Macho Geek e no canal Hora Play. O conteúdo dos caras é bom, vale muito a pena. E é sempre bom a gente dar força pra aqueles que são legais e competentes, acima de tudo. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles. E aí, meu, não tenho certeza. 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 Obrigado.